E aí, suas figuras? Hoje eu vou ensinar vocês a gravarem violão de forma fácil e com um único microfone. Você vai conseguir tirar um som profissional sem precisar conectar o seu violão usando um captador de violão. Seu violão não precisa ter entrada de instrumento ou saída de instrumento, no caso. Você vai conseguir tirar um som profissional em muito pouco tempo, com muito pouco recurso. Você pode usar qualquer tipo de microfone condensador. Eu estou usando aqui um Liwit Pure 440, mas essa técnica vai funcionar com qualquer condensador, mesmo o BM800 ou o AT2020, o TM80, MXL, qualquer microfone condensador, tá bom? Se você não me conhece, meu nome é Cris, eu sou o criador do site de cursos som.com.br, onde eu ensino vídeo aulas com gravar, editar, mensalizar, dá uma passada no meu site para você aprender produção musical. Se você não puder investir no tempo, dá uma passada no meu mini curso gratuito, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Também se liga no meu plugin Magic Vocals, o plugin mais fácil para você mixar sua voz em menos de um minuto. Também vou deixar aqui o guia de compra de equipamentos e escolha de softwares e plugins na descrição para você começar o seu Home Studio gastando o mínimo possível e investindo corretamente, beleza? Eu estou usando aqui o Studio One, que é a minha dó preferida no momento, mas você pode usar qualquer dó, se você quiser. Acompanhar tudo o que eu estou fazendo aqui, baixa o Studio One Demo e você vai poder acompanhar passo a passo, mas se você conhecer um pouquinho da sua dó, você vai conseguir fazer as mesmas coisas, tá? A primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a gravar violão é posicionar o microfone e fazer a estrutura de ganho. E aí existem algumas técnicas diferentes de microfonação. A microfonação distante e a microfonação próxima. Eu vou começar mostrando a microfonação distante, que você vai olhar mais ou menos o tamanho do instrumento. Digamos que daqui até aqui eu tenho mais ou menos um metro, então eu teria que ter mais ou menos um metro e fazer um triângulo entre eu e o instrumento. Então se eu tenho um metro daqui para cá, eu teria um metro daqui para cá. Essa seria a microfonação distante. E aí você vai ajustar o nível de entrada do microfone, eu vou ajustar o nível de entrada do pré da minha interface de áudio aqui. No Studio One eu consigo ver o nível de entrada, mas toda a interface de áudio, ou quase toda a interface, tem algum meter que você consegue ver no próprio meter o nível de entrada. Você quer que o som fique o mais quente possível, o mais alto possível sem distorcer. Então eu vou tocar aqui um pouquinho e aí eu vou ajustar o pré enquanto eu vou tocando. Viu que teve um momento que distorceu. Quando distorce, você vai voltar um pouquinho. Tenho certeza que você toque mais forte, que você vai tocar durante a execução. Beleza, para essa distância parece que a estrutura de ganho está boa. Lembrando que a microfonação distante, ela acentua a característica da sua sala. Se a sua sala tem reverberação, se ela é mais viva, você vai escutar isso. Nessa sala aqui eu tenho um certo tratamento, então não vai ficar tão viva, mas mesmo assim você vai escutar um pouquinho da sala. Depois eu vou comparar com outro tipo de microfonação, que é a próxima. Então a microfonação distante, ela é a mais natural. Só que, infelizmente, se a sua sala não for boa, você vai escutar o som da sala. Se você quer uma microfonação bem natural, exatamente aquilo que você está escutando na sala, provavelmente a microfonação distante vai ser a sua melhor pedida. Só que em muitos casos em home studio, você vai ter uma sala que não soa tão bem. E aí você vai ter que recorrer à microfonação próxima, que tem seus prós e contras também. Como eu trouxe o microfone para bem próximo do instrumento, eu estou acentuando uma característica específica, alguns harmônicos específicos. E aí, se eu tocar agora com a mesma força, eu vou distorcer com certeza, porque eu fiz a estrutura de ganho para a microfonação distante. Então eu vou diminuir aqui o meu pré. Você pode ver que a microfonação próxima é muito mais isolada, eu tenho muito menos o som da sala, aí fica muito mais fácil depois de eu recriar uma sala. E uma vez que você grava um som de sala, se eu faço uma microfonação distante, eu não consigo tirar o reverb da gravação. Já adicionar reverb eu consigo, por isso que eu prefiro fazer uma microfonação próxima se a sala não for muito boa. Só que, se você prestar bem atenção, tem vários harmônicos e ressonâncias que sobram, e você escuta bastante o som da palheta na corda, o som do meu dedo deslizando no violão. Então você está amplificando essas coisas. Você também poderia escolher outros pontos do violão, só que você ia acentuar outras características. Eu, em geral, prefiro no meio aqui perto da décima segunda casa, entre a junção do braço e do corpo, porque soa um pouco mais balanceado, porque se você microfonar perto da boca, fica um grave mais embolado. Pode até soar umas ressonâncias, uns vum, 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 que você não vai conseguir depois mixar direito esse violão. E se você colocar muito perto do braço, vai perder o peso e você vai ficar só com o som dos harmônicos mais agudos que são emanados por essa parte aqui do violão. Certo, então? Um balanço legal para a microfonação próxima é você chegar mais ou menos perto da décima segunda casa. Aqui, como a minha sala tem um pouco de tratamento, eu vou fazer uma mistura entre as duas microfonações, mais ou menos um palmo, tá? Eu não vou captar tanto o som da minha sala, que já é, de certa forma, um pouquinho tratada e também não vai ficar tão próxima do instrumento. E aí a gente tem um pouquinho dos dois mundos. E aí eu vou fazer a estrutura de ganho para ver se está boa para essa distância. E vamos lá. Agora, nesse momento que eu já achei a microfonação que eu quero, eu vou usar o metrônomo para gravar, ele está em 140 bpm. E é lógico que você tem que ter um fone para você fazer isso tudo, você não vai ligar as caixas, você não vai alimentar, você vai gravar o som das caixas, vai ficar toda uma bagunça, vai ter microfonia. Tenha certeza que você está usando um fone fechado, porque se você usar um fone aberto, ele vai vazar o clique no microfone, você não quer isso. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, agora a gente já tem o violão gravado A gente poderia gravar com dois microfones Gravar com microfone em linha A gente poderia fazer diversas técnicas diferentes Gravar dobras Mas se você quiser ver essas outras técnicas Você deixa aí no comentário que a gente faz vídeos específicos Para outras técnicas Ou a gente vai fazer uma gravação simples com um único canal Com um único microfone Com uma técnica de microfonação Que está entre a próxima e a distante E a gente vai agora para o computador Aplicar a equalização e os efeitos, beleza? Bom, agora que a gente já tem nosso áudio gravado A gente pode adicionar algum tipo de reverb E não interessa o reverb que você vai usar Eu vou usar o próprio reverb do Studio One aqui Existem vários tipos de reverb Mas alguns pontos de partida legal seriam Um reverb do tipo plate ou spring Ou quem sabe até um hall Eu gosto bastante dos plates Vou tentar um plate aqui Medium plate Guitar plate Vamos ver Eu estou insertando aqui Normalmente a gente pode fazer uma mandada de efeito Mas para ficar mais simples Hoje eu vou insertar Veja que é bem pouquinho, né? 2% Sem Um pouquinho menos Beleza Vamos equalizar aqui E quer usar o equalizador do próprio Studio One Você também pode usar qualquer equalizador Desligar o afinador aqui E aí Você vai procurar as características que você quer Tá? Ou você vai tirar o que você não gosta A gente pode fazer um sweep Que seria você levantar aqui uma frequência Fechar bem essa frequência, né? Tentar pegar o mínimo de frequências possíveis E ir procurando o que você não gosta Como eu estou bem próximo da 12ª casa Tem bastante som das cordas e da palheta em si, né? Um som metálico Vou tentar tirar um pouquinho disso Legal, já melhorou É, vamos ver se a gente consegue adicionar um pouquinho de corpo Fazer a mesma coisa Só que aqui eu vou começar a procurar o que eu quero colocar Ao invés do que eu quero tirar Engraçado que eu já encontrei alguma coisa Que eu quero tirar aqui também Deixa eu tirar primeiro É, aperto de 200, 250 sempre sobra E aí vamos adicionar um pouquinho de grave E aí por último eu posso filtrar tudo que tiver subgrave, né? Porque o violão nem toca tanto assim subgrave Então eu posso ligar o filtro de graves aqui Só vai cortar o ruído de ambiente e de sistema Porque não vai nem fazer diferença no som O violão não toca nessas frequências mesmo Bem sutil, né? E com isso você já gravou um violão com uma equalização simples Com um reverb simples Não precisa saber muito É só você já pensar bem na sua estrutura de ganho E na sua posição do microfone Que já vai ajudar muito na hora de mixar De você timbrar o seu violão Você não vai precisar inventar nada E aí se você quiser ver eu fazendo a voz Ou gravando essa música inteira E depois fazendo a voz Pra ver como é que eu mixaria a voz junto desse violão Deixa no comentário que eu posso fazer um vídeo específico pra isso Beleza? É isso aí Espero que você tenha curtido Se você curtiu Inscreve no canal Clica no sininho pra receber as notificações E também dá uma passadinha no meu curso de produção musical Que eu vou deixar o link aqui embaixo Pra você aprender tudo isso em detalhes Mixagem, masterização Usar os plugins Gravar Tudo quanto é tipo de instrumento Passo a passo Uma mentoria comigo E você vai participar com um grupo Com milhares de outros alunos Que estão se tornando produtores independentes Através aí do Masterclass de Produção Musical Beleza? É isso aí Um grande abraço E como sempre Te vejo no próximo vídeo E aí E aí Obrigado.